O conteúdo é bastante diversificado, a abordagem é bem prática, é bem simples. Primeiro é elaborar uma carta de apresentação, um currículo vitai, fala sobre vestimenta, comportamento na entrevista de emprego, das rotinas de trabalho do assistente administrativo, que está muito ligado à execução das tarefas da administração. Então a gente aborda, no sentido bastante prático, o dia a dia do assistente administrativo, ligado ao que ele deve usar, inclusive a altura de mesa, altura de cadeira, para evitar qualquer tipo de problema de esforço repetitivo, como problema de coluna, de circulação nas pernas, etc. Porque normalmente trabalham bastante sentado, né? Então a pessoa também tem que ter cuidados pessoais para que ela não venha a ter nenhum tipo de problema de saúde, relacionado à falta de atividade, às vezes, de estar demais sentado, né? E a gente até vai orientar que eles levantem um pouco, se mexam. Enfim, nós vamos falar sobre vários assuntos, né? E a expectativa do final do curso, a gente ter um certificado em mãos, né? E que esse certificado venha abrir portas de trabalho para a gente que é tão difícil com um tipo de deficiência. Eu me interessei em fazer esse curso para poder crescer no mercado de trabalho.